Tô contigo e não abro, venha com a gente, promete ser demais, a bola vai rolar daqui a pouquinho, a expectativa só aumenta à medida que o tempo passa, um show de imagens pra não deixar escapar nada, ansiedade, vibração, tudo isso lá em cima, é futebol de qualidade aqui, na EA Sports. Será que consegue a meta? Daqui a pouquinho a bola rola, fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol, eu sou o Gustavo Vilani, o comentarista Caio Ribeiro, tá aqui ao meu lado na cabine, transmissão ao vivo da Bundesliga, já já vamos acompanhar e comentar todas as jogadas, é Bayer de Munique, contra o Colônia. Me incomoda quando os times vêm pra ficar só se defendendo, espero não ver isso hoje. Faz a falta o jogador do Bayer. O Bayer de Munique escalado confirmado na tela. Olha aí, como o Colônia começa o jogo. Tem campo, vai conduzindo. Olha a chance. Renabri. Tá com espaço pra avançar, olha. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Lá vem o Bayer de Munique para o ataque. E aí, decisão difícil, ele era o último homem, podemos ter expulsão. Expulsão confirmada. Subiu o vermelho, Caio Ribeiro. Cartão bem aplicado. Pra não deixar passar, acabou matando a jogada. E depois, se passa, só tinha o gol. Saiu a bola da goleira. Tiro de meta. Seu o quê? De longe, olha pro gol. Vai daí. Aparece bem. O goleirão manda pra longe. Tomou o bote. Acaba ficando como arremesso. Sané. O Bayer desce pro ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Chega bem. Só na bola. Deu boa, bola, 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 bola. Que isso, cê louco, que ele fez. Zagueirou. Tava cara a cara, só recuou. Liso. Já passou o Sané. Pra desempatar, atenção. Vem pra fechar o chute. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Sané. Que chance. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. De fezaça. Escanteu cobrado, na área. A zaga afasta dali. Desviou, saiu, é só arremesso. O Ziala. Perderam a bola. É falta pro Bayer de Munique bater. É falta pro Bayer de Munique bater. Manda, de Cavadinha. Passa que passa, Zunindo, de Cavadinha. Sobre o gol, Caio. Vilani, mas essa ele deu azar. Um pouquinho menos de força na conclusão, e ele podia partir pro abraço. Vem chegando bem o ataque. Que defesa! Defendeu, e agora não larga. Acabou o perigo. Falta, falta dura. Pegou. O que tá ruim pode ficar ainda pior. O árbitro mostra, desta vez, amarelo. Eles tão batendo demais, e quase perderam mais um jogador. Passa interceptado. Recupera bem a defesa. Pressão. Recupera a bola no ataque. Defendeu, e a bola tá viva. E agora ele pega e não larga, depois de uma ótima defesa, Caio. A defesaça na finalização anterior salvou-te. Pode fazer pra desempatar. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Vamos rever o lance do cartão amarelo? Não tem muito o que falar, né, Caio? Não tem não, Vilani. A falta pedia cartão. E na abre. Escapou! Deixou a marcação sem pai nem mãe. Teremos apenas mais um minutinho pra bola rolar. Seu o quê? E o juiz apita. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Jogo para ele. Placar igual até aqui. Olha só, sobra campo. Pra arrancada. Defendeu. A bola tá viva. Mal recuou pro goleiro. Que chance, Caracara. Atenção, 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 tá na cara do gol. Ljubicic. 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 Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Arbitragem marca impedimento. Bola metida. Bola metida. Olha só, nas costas da zaga. Bola metida. Bola metida. Bola metida. Livre, livre. Livre, livre. Sobra campo ali. Corta o passe. Retoma a posse. Segue no ataque. Seu o quê? Tá de mano, quero ver. Gol. Na raça. Com 10 em campo. Pra abrir o placar do jogo. A marcação bobiou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E essa finalização também merece destaque. Caracara, não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu pro abraço. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Cortou. Da ponta pro meio. Leimer. Olha o corredor por ali. Gol. Vai empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá em cá, Caio. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E aí ficou cara a cara e não teve a menor dúvida. Encheu o pé pra mandar uma bomba. E estufar a rede. Que pancada. Um a um no placar. Jogo aberto. Vem com a bola no pé. Campo aberto pela frente. Manda pra fora. E ele dava cara a cara, Caio. Faltou um pouquinho de sorte. O goleiro cresceu. E ele acabou jogando pra fora. Mas passou perto. Parou, parou. Atenção. Substituição. Vilani, o jogo tá empolgante desse jeito. Porque nenhum dos times tá satisfeito com o placar. Os dois tão incomodando a defesa adversária. Como a gente pode ver aí no número de foot. Boa defesa. Beleza. Esse é meu goleiro. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Pra bola rolar. Bom lance. Afunila. Vem pelo meio. Chega bem. Pra mandar o cruzamento pra longe. Olha a chance do contra-ataque. Que chance pra desempatar. Pra fora. A bola passa longe do gol sem nenhum perigo. Vilani, o contra-ataque era bom. Mas faltou um pouco mais de tranquilidade pra finalizar. Ganha campo. Tem gente pro passe. A defesa leva a melhor no cruzamento. Olha o gol. Seu o quê? Vem Miller. Puxa o ataque. Perdeu. Encheu o pé. Tava muito perto do gol. Ele erra, Caio. Seria melhor ele ter só tirado do goleiro. Optou pela força e acabou perdendo. Ei, goleirão. Vacila feio na saída. Desce o gigante. Desce o Maier. Acredita na vitória. Até o... Salva o goleiro no fim do jogo. Cara, cara. Garantiu o empate. Vilani, que grande defesa. Ficou gigante no gol. Levanta pra área. Guretzka. Guretzka. Tá livre. Pode descer pelo lado. Falta pro Maier de Munique bater. Até a última gota de suor eles acreditam. Olha só o tempo acaba. Pegou. Consegue evitar o desempate. A quem barrou pra Caio. A finalização foi de muito perto. Vilani, falta pouco. Seria o gol da vitória. Cobra. Atenção. Na área. Pega o goleiro. Recolhe. Não larga. Esfria a rapaziada. Apita o árbitro. Final dos 90 minutos. Placar empatado. A série vai começar. Vamos à primeira cobrança. Defendeu o goleiro. Mete fogo na disputa. No meio do gol. Deu sorte. Se o goleiro espera, ia pegar assim. Sané. Bateu e fez. Bateu pro gol. Fez o dele. Pênalti convertido. Pegou. Pega o goleiro. Vai bem o goleirão. E é gol. Lá no cantinho. Ali fica muito difícil de pegar. Momento decisivo. Ele vem pra cobrança. Precisa fazer pra evitar a derrota. É gol. Ele bateu e fez. todo o foco nele. É o pênalti que pode liquidar a parada. Um raiz. Incrível. Pegou. Perdeu a cobrança e acabou, Caio. E pode acreditar, Vilani. Ele não vai esquecer desse pênalti tão cedo. Ele não vai esquecer desse pênalti. 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 O que é isso?